Fala pessoal, eu sou o Dias, hoje estamos de volta em mais um episódio de Minecraft Lendário e eu acabei de lidar com essa placa aqui A vingança é um prato que se come frio, aguarde Meu Deus, o que vai acontecer aqui galera? Bom, pra quem não se lembra, vamos recapitular galera Eu basicamente trollei todo mundo lendário Eu já esperava por isso, eu vou sofrer uma retaliação, tá ligado? Bom galera, vai combar sem sopa em cima de mim galera Que já começou as trollagens galera, olha pra isso Alguém soltou um monte de boneco de neve na minha base, velho Ai meu Deus do céu, olha pra isso Meus bonequinhos estão salvos, né? Meus animalzinhos de estimação Jesus amado, tem mais... Nossa, me encheram de cerca aqui Ah, lasqueira, quem foi que fez isso hein galera? Pior que não deixaram placa aparentemente Sabe o que é pior de tudo? Eu acho que quem soltou a neve É uma pessoa diferente de quem deixou aquela placa lá fora Por quê? Porque na placa tá falando Aguarde Ou seja, a pessoa ainda vai me trollar Aqui já me trollou então Tipo assim Eu vou ganhar duas trollagens em breve galera Nossa senhora Tá, beleza Vamos arrumar isso aqui E bora Mano, eu já vou passar a facada nesses bonecos de neve Na moral Tchau Tchau Fih Vocês não mexem com samurai jazz não galera Não se mexem com samurai jazz não Aqui são milênios de puro treinamento com a espada samurai E aqui nossa araiva é espadada O problema agora vai ser Ah, tem mais um escondidinho aqui Tava escondido neném Morre Beleza Agora Nós vamos ter que limpar isso aqui tudo Eu não sei quem fez isso galera Se vocês souberam deixem nos comentários Ok Droga 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 O feedback Do vídeo Da série Nossa tem snowman aqui fora Porque tem neve velho Não, eu acho que só nevou mesmo Eu não gosto de neve Na minha Na minha Meu terreno Mas pra você mostrar pro youtube Que você gosta do canal E pra ele te notificar Porque parece realmente galera Parece que Se você não deixa seu like Bem que o youtube entende Que você não gosta do meu conteúdo Ele não te notifica Tá ligado Então Vai deixando o joinha aí cara É rápido, fácil E apoia demais o meu conteúdo Então vamos tentar aí pegar Uns 40 mil joinhas Beleza Vamos fortalecer A série do lendário Beleza Ok Galera Vamos adentrar O que nós vamos fazer hoje galera Uma parada que a gente precisa fazer Há um certo tempinho No último episódio Nós fizemos Uma expansão Da nossa sala de armas De roupas de super herói Que agora vai virar também Sala de armaduras Só que pra gente poder fazer Esses stands Os displays Que eu tô utilizando A gente precisa de lã galera Só que Como eu disse pra vocês Eu não tenho absolutamente Nenhuma ovelha Só que pra fazer Muitas armaduras Colocar muitas armaduras aqui Eu vou precisar De muitos displays Consequentemente De muita lã Fora que Toda essa parte aqui Geralmente o chão É forro de carpete Então a gente precisa De mais lã também E é claro Que a gente tá sempre Precisando de comida Então eu pensei Então eu pensei em fazer Um cercado de animais Aqui Olha Eu pensei em fazer Pra ser bem exato Nesse ponto de cá Galera Que que acontece Eu vou colocar Só ovelha e vaca Porco eu não vou fazer Cercado de porco Porque eu nunca faço Por causa do Midas Vocês sabem disso E frango eu não vou botar Porque Frango velho Não preciso Então o que que eu vou fazer Galera Eu vou novamente Novamente abrir A nossa base É expande Nossa base Tá crescendo Galera Isso é legal Eu gosto Eu vou fazer novamente Como eu disse Picaretas de ferro Que por mais que A gente Deixa eu fazer uma de diamante Vai Pra ir mais rápido Eu só quero gastar As que a gente já tem As encantadas Sai caro Sai caro Com certeza Esses bagulho Na moral Sai caro galera Mas Eu vou usar aqui Uma picareta de diamante Pra poder abrir o espaço lá E aí a gente vai fazer Um cercado Meio a meio Metade ovelha Metade vacas Meu objetivo Aqui ó Que a gente pode quebrar Já deixa eu pegar Com o encantamento Que deve ser mencionado Porque eu faço o seguinte Ó O que acontece Aqui ó Aqui tem uma faixa De pedregulinho Né Então Eu pego aqui o tisor já Põe Pega aqui Pega aqui Beleza Já põe aqui De uma vez E aí Vai ser A mesma Largura Da sala de cá Pra ficar Meio que encontrando Certinho Pera aí Aqui E aqui Vai vir a madeira Isso Tá Beleza Vou deixar aqui Assim ó Que eu meio que vou Pintar já Já também A parede vai ser toda De tijolos Né Cadê minha Isso Beleza Tá Aí agora Eu vou abrir Aqui pra dentro A gente vai abrir E eu quero que seja Um pouquinho comprido Ele vai ser mais comprido Do que largo Galera Eu abri um espaço Aqui galera Mas ele vai ser um pouquinho Maior Vai um pouquinho mais comprido Tá Não se preocupem Porque não vai ter Muita largura Né Vou passar madeira Aqui Passa madeira Aqui Na verdade Eu vou Quebrar aqui Porque eu vou fazer Uma parede pra dentro Beleza Aí Acontece Aqui a gente tem Um comprimento par Se a gente tentar Dividir isso aqui Não vai dar certo Não 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não Tá ímpar Sério Ó Que notícia boa Cara Eu achei que era pá Galera Sério Eu acreditei de verdade Que era pá Beleza Tá Agora A gente vem E coloca Aqui Uma esportinhola Desse jeito Vou mudar o piso Depois Não se preocupem Galera Eu acho que eu vou mudar Também A textura Vou botar essa aqui Que eu acho bonitinho Fica legal Eu vou fazer uma divisória Aqui também Aqui vai ter um desnível Lógico Né Você sabe que eu gosto De fazer isso Vai ter um desnívelzinho Aqui Eu vou colocar grama No chão Só que vai ser mais comprido Tá galera Eu abri isso aqui Mas vai ser mais comprido Aqui vai ser Maior também Abre aqui Ó tudo Pra poder Substituir Por Nossa Eu falei que eu ia usar A picardinha de diamante Que eu fiz E nem tô usando Né velho Tô gastando as minhas Boas Beleza Galera E aqui A gente abre Eu vou fazer mais um piso Pra baixo também Pra não ter perigo Das vacas bugarem E tal Então vou abrir aqui E pra terminar Aqui também Pronto galera Até que o espaço Ficou simples Mas bem bacaninha Né E agora vem a parte divertida Que por exemplo A gente tem muita vaca Lá fora A gente vai finalmente Se livrar daquele secado O que a gente faz A gente pega aqui A portal gun Já deixa aqui no gatilho E vambora Transferir esse mundo De vaca pra cá Mano Tomara que dê certo E elas não buguem Senão vai dar ruim Ah jura Ah se não der certo Vai dar ruim Jess Gênio Vamos lá Nossa Até os cavalos Foi Não queria que cavalo fosse Tá fazendo assim Vai rapidas Galera Ó Não queria Pera Não quero que o cavalo vá Tá ligado Pronto Foi 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 Galera Conseguimos transportar Todas as vacas Vamos ver como é que ficou lá Se elas bugaram na parede Viraram tudo Carne Assada Não Tá tudo aí Ó Maravilha Só esse cavalinho Tadinho Eu vou levar ele lá pra fora Tá O que que eu vou fazer agora Pessoal Eu venho aqui agora do outro lado Vou fazer a mesma coisa Só que aqui vai ser mais difícil Um pouco diferente Que eu vou ter que caçar a ovelha Eu vou viajar pelo mundo E todas as ovelhas Que eu for achando Eu vou colocando aqui No cercado Cara Dá pra lotar aqui de ovelha branca Eu vou soltar aqui Ó Vou soltar Vai cavalinho Você tá livre Vai cavalinho Você também tá livre Ei Eu vou me desfazer desse cercado aqui Né galera Porque ele é feio Não tem porque ficar aqui Mas Agora Eu vou fazer o seguinte Ó Vamos pra algum canto aqui Ó Bem longe Vamos pra pedreira Da pedreira pedrosa Vamos reviver a pedreirona Tá Aí agora A gente começa A nossa caçada aqui Eu não tô vendo mob nenhum Vamos ver aqui Se a gente acha alguma coisa Eu gosto de lugar plano Assim ó Porque fica mais fácil De avistar Tá ligado Boa Achei nossas primeiras ovelhas Vamos lá Já vamos começar aqui ó Xabau Esse aqui Essa aqui é cinza Eu não vou pegar ela não Vou focar mais nas branquinhas mesmo Galera Vai vai Boa E tem uma aqui presa Pera aí galera Vou fazer o seguinte Abre aqui Tadinha Ela tá presa galera Olha Vem pros céus Ai Você vai sair de uma prisão Pra outra Que triste Véi Ixi Saiu 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 Au Ai De onde você veio Fio Pera Pera Sai Não 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 vai ir pra cá não Imagina se o cara cai Véi Aquele cara cai Isso é uma beleza Esse cara Não Meu Deus Eu levei um cavaleiro Pra minha base Ai Que foi que eu fiz Eu posso ver aqui Se eu acho mais ovelhas Aqui tem bastante ovelha E só uma cinza Beleza Vamos pegar todas galera Todas menos a cinza Por que que eu não tô pegando cinza galera Porque vai dropar a san Lan Lan cinza Eu não quero lan cinza Eu quero só as brancas mesmo Aí eu pinto depois Eu peguei a cinza não Nossa a cinza ainda tá ali Beleza Vai ficar um monte de ovelha E um cavaleiro lá no meio Jesus Beleza Não Não anda não fio Vai Entra Entra Boa garota Deu bom galera Deu bom Porque olha só Agora a gente Eu fiz aqui 31 stone slabs E aí a gente pode pegar aqui O tiso Por exemplo A tesoura Eu não sei o que eu falei tiso Galera Vou pegar aqui ó Tudo de lan Tá ligado Pega tudo aqui Já vai dar uma boa quantidade De lãs A gente pode até pegar mais ovelha Aqui Dá pra colocar aqui ainda mais Cabe Tem muito mais vacas Se vocês observarem Do que ovelhas aqui Tá Nós temos 43 Tá vendo Agora a gente já pode fazer um monte Cadê aquela crafting table Tá aqui Olha só Pega aqui ó Não sei se pra começar Porque eu acho que nem tem preço tudo Galera Mas a gente pode ir preenchendo agora Botar um aqui Dá pra colocar aqui ó Pã 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 Tá vendo ó Agora fica mais fácil a gente botar Os armor stands Os displays de armadura Porque a gente vai precisar de bastante E eu também posso fazer Finalmente carpetes azuis Não é Deixa eu pegar aqui ó Meus minérios Isso aqui ó Lápis lazuli Beleza Aí eu pego Eu esqueci como é que faz galera O carpetes Deixa eu ver aqui ó Carpetes Porque não é tizel Eu acho Pera aí galera Deixa eu avançar aqui É esse aqui ó Carpetes Como é que eu faço Ah tá É linha Preciso de linha Aí a gente pega a linha aqui ó Com a lã E aí a gente faz O carpete azul Que é o que eu tenho utilizado A gente transforma aqui tudo em carpete Pra poder fazer ainda mais E agora é só vir aqui E começar a preencher o espaço também Vai ficando mais bonito E o legal que como é carpete A gente pode colocar glowstone embaixo Pra poder iluminar Tá ligado É claro que não vai dar o suficiente aqui ainda Mas Com o passar do tempo A gente vai conseguindo dar uma iluminação É Na verdade um preenchimento né De carpete aqui Tranquilo Pra esse espaço Vai ficar Mas vai ficando mais bonito né galera Como vocês podem ver Nossa galeria A nossa base Ficando mais bonita A cada episódio Agora a gente pode inclusive Aproveitar Que a gente coletou aqui Vamos fazer assim Não Eu acho que vou fazer o seguinte Será que eu vou colocar aqui É Eu vou colocar aqui pessoal Vamos aproveitar Que eu coletei Alguns marbles Abriendo aquele espaço Aqui Aqui E aqui Vou fazer um cercado Que iluminação Aqui ó Um Dois Três Tá bom Um Dois Três Só pra ver se tá alinhado direitinho Aqui agora Um Dois Três Um Dois Três A gente bota Uma luz Aqui em cima Quanto mais iluminação Melhor né galera Porque como nossa base Em grande parte É subterrânea Aí acaba que fica Escuro Por qualquer coisinha Tá ligado A nossa base Tende a ficar mais escura Agora a gente pega o martelinho Aqui na tocha Pra ficar mais bonito Beleza E pinta Peraí Quebrei aqui Sem querer né Coloquei errado E aí ó Nossa base Tá ficando mais bonitinha A cada episódio Galera Tá ficando legal Bicho Tá Eu tô curtindo de verdade Galera Nossa base Tá ficando Show de bola Tá ficando maior Mais interessante Tá legal galera Tô ficando feliz Com ela mesmo E os oito novos Participantes aqui Do nosso templo Aqui no lendário São pessoal É o Raíransobr1227 Diário da Mari Lucas Rezende Isa Pedron JVLeno09 Marcelo Aita Carlos Emanuel E a Júlia Tá na área Galera Lembrando que eu pego Os nicks de vocês Aí nos comentários Opa Quer participar aqui Do nosso querido lendário O que que o meu gato Tá fazendo aqui galera Eu não sei Vou pegar ele já já Mas Galera Se vocês querem ter a chance De participar É muito fácil É muito simples Basta vocês fazerem Um comentário interessante Embaixo Sei lá mano Comenta sobre a série Dá alguma sugestão Alguma coisa que você gostaria Que eu fizesse aqui Ou comenta algo Sobre o canal E tudo mais Como eu sempre digo Galera Só participa do canal Cara É isso que é importante E aí você vai estar Concorrendo a ter o seu nome Beleza Então é isso Pessoal Ficou por aqui No vídeo de hoje Saraiva aquele like Gostoso Que só você sabe Fazer 40 mil joinha Até a próxima Falou E fui De Zé Fui disso Tchau Tchau pessoal Tchau 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 Tchau